Ao contrário do que se acredita popularmente, as bromélias não são parasitas das árvores. Elas simplesmente se apoiam sobre elas sem causar-lhes nenhum prejuízo. A forma das folhas favorece o acúmulo de água entre elas, que é utilizada posteriormente pela planta. Portanto, a alternativa correta é a C. Legenda Adriana Zanotto